Música O amor, o amor bem e bem Não diz até quando vai ficar Nem diz o porquê de sua vida Se a sua história é linda Ou bem para enganar E traz o seguro ao Deus E vem somente para torturar Então, distribui felicidade Para depois pôr a saudade Em seu lugar Então, assim é o amor Que nos faz sofrer Sou causador Até nosso vencer É ir ao céu E ao peito bem O coração Em cama Também O amor E ao peito bem É ir ao peito bem E vem somente para torturar Então, distribui felicidade Para depois pôr a saudade Em seu lugar E ao peito bem E ao peito bem Para depois pôr a saudade Amém Amém Obrigado por assistir.